Julgue o item relativo à lógica proposicional de argumentação. A proposição, se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica, é logicamente equivalente à sentença. Se Sônia é alta, então não pratica ginástica olímpica, vamos analisar. O primeiro passo é a gente saber a regrinha de equivalência. Existem duas regrinhas de equivalência, que chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é a mais usada. O que diz a regrinha? Mantém o C, então, na frase, nega tudo, inverte. Legal? Primeira regrinha de equivalência. Mantém o C, então, na frase, nega tudo, inverte. Então, está aqui. Mantém o C, então, na frase, aí depois você vai negar tudo, nega tudo, inverte. Beleza. Essa é a primeira regra. É a mais usada. É a chamada contrapositiva. Tem um nomezinho de batismo aí na parada. E a segunda regra de equivalência é a regra do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Como na questão, no item, percebemos que ele manteve o C, então, na frase, então ele já está sinalizando para a gente qual foi a regra que ele usou. Ele usou aqui a primeira regra de equivalência. Agora, temos que verificar se ele aplicou a regra corretamente. Para ser equivalente, já vou criar um mantra na sua cabeça, que isso acontece direto e o aluno erra. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Repetindo. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. E, analisando aqui as duas frases, as duas proposições, verificamos que ele só negou. Olha aqui. A primeira, ele fala que a Sônia é baixa. É isso? A Sônia é baixa. E aqui ele fala que a Sônia é alta. Beleza, ele negou. A segunda, ele fala que a Sônia pratica ginástica. E aqui ele fala que a Sônia não pratica ginástica. Beleza, ele negou. Só que ele esqueceu o quê, pessoal? De inverter. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, a proposição é logicamente equivalente à sentença? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado.